O RJ está aqui no fundão para conversar com alguns calouros de comunicação de outros cursos. Eles vão falar para a gente como foi esperar todo esse tempo para fazer a sua matrícula, se eles pensaram em sair e desistir para outra faculdade, ou se eles decidiram esperar, se eles estavam acompanhando todo esse fusoê que está acontecendo lá na UFRJ com greve de professor, greve de alunos, greve de técnicos. O TJ vai falar com eles e você acompanha comigo. Vamos lá. A gente estava andando nos corredores e a gente achou o Filipe. Ele acabou de fazer a sua inscrição, vai começar um pouco com a gente. Filipe, você estava estudando na faculdade? Você estava no segundo período da UFRJ. Você queria passar para a UFRJ? A minha segunda opção era que ele aumenta e foi para onde eu passei. Aí na segunda, na segunda chamada agora, no segundo semestre, eu passei pela UFRJ. Já tinha feito o primeiro período lá e o segundo. E com esse tempo da greve, o tempo do hospital, o segundo período ainda, eu estou na metade do segundo período. Aí você agora que voltou, você decidiu deixar lá e vir se inscrever? Fazer a matrícula aqui. Você já foi na Praia Vermelha, já conheceu? Ainda não. Vai na semana de calor, que é a semana, vocês sabem, é a semana que a gente recebe os caloros. Eles vão conhecer a ECO, como eles vão descobrir os professores. Então, Felipe, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Esse aqui foi o Jansen, ele vai fazer a inscrição dele hoje e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a expectativa dele para a faculdade. Eu espero que eu consiga gostar muito do curso. Eu fiz o ensino médico técnico um pouco mais na área de comunicação e fazia multimídia. E é o que eu falo, tem que entrar, ver como é que é, e eu acredito que vai ser uma experiência bacana. E como é que foi com relação à greve? Como é que você acompanhou todo esse corre-corre que foi? É, eu entrava quase diariamente no site do processo de graduação, acompanhando as capacitações do Instituto FQJ. Consegui vir aqui, entregar a documentação, fazer a matrícula, etc. E você não tem medo que a faculdade volte à greve? Ou que você possa passar mais tempo, demorar mais tempo para se formar por conta da greve? É assim. Infelizmente, quando eu entro na faculdade pública, a gente já sabe que está sujeito a isso. Então, não vai levar para tranquilidade mesmo. Tenho medo, não sei não. É isso aí. Então, obrigada, gente. Infelizmente. Nós estamos aqui com a? Ana Júlia. Ana Júlia. Ela passou para Medicina na UFRJ, que foi no segundo período. Ana, como foi esperar todo esse tempo? Você já fazia alguma faculdade antes? Eu fazia Medicina na UFRJ. Assim, minha espera foi realmente muito ruim, assim. É uma situação de você estar à toa, sabe? Sem fazer nada. E naquela opção de, meu Deus, quando que minha vida vai começar, sabe? Você sente que a sua vida está em pausa, assim, entendeu? Tipo, eu rio de ficar esperando. Mas você não pensou em desistir? Não, eu não pensei em desistir porque eu conheci os meus amigos pelo WhatsApp em Facebook, conheci o caô veterano, e assim, foi super legal. Eu já sabia que não ia existir, sabe? Também, né? É a região que ia existir. É, gente. Não. A gente está falando de Medicina na UFRJ. Pensa assim, ela é uma caloura guerreira. Continuou, civil. Obrigada pela voz do Júlia. Acabela com o Rafael, do Movimental Fiome, que eles vieram recepcionar os calouros deles. Como é que você sente essa recepção? O pessoal está animado? Eles estão um pouco chateados pela greve? Eu acho que a maioria está animada, assim, porque entrar na universidade é um momento muito marcante, mas... é estudante e o pessoal está bem animado, pelo que eu percebi. Medo de voltar a ter greve? Ou não? Você acha que eles estão tranquilos? Olha, os calouros passaram para a UFRJ, então eles estão animados, né? Então essa vai a nossa cobertura sobre a matrícula dos calouros. A gente pode perceber que todos eles estão animados, afinal aqui é UFRJ. Muitos já estavam fazendo curso em outro lugar, mas mesmo assim vieram para a nossa faculdade. E é isso. Tchau, tchau.